Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Corte. O Gustavo Gaia teve acesso à minuta do golpe e Bolsonaro pode ser preso por causa dessa minuta. Por isso, é interessante, é importante que vocês assistam esse vídeo até o final para a gente entender do que se trata essa tal minuta e por que eles batem tanto em cima dela ao ponto de prender o ex-ministro do Bolsonaro que, segundo o outro lá, ele fugiu. Ela estava de férias, na verdade, foi viajar com a família dele, mas na mente desse pessoal aí, eles viajam em muitas coisas, mentem bastante, mentem muito e são contra a fake news. É bizarro entender esse povo aí, mas vamos lá assistir esse vídeo, quero estar deixando os créditos ao canal do Gustavo Gaia. Agora acabou a brincadeira, a casa caiu, eles tiveram acesso e divulgaram para o mundo inteiro ver a minuta do golpe. A minuta do golpe agora veio a público e todos podem ler a sua integralidade e ficam chocados. Todos que conseguem ler aquele documento não conseguem esconder o estado de choque, o quão atônito ficam pelo fato de que a minuta do golpe é a coisa mais ridícula já produzida pela imprensa e pelo judiciário brasileiro para criar uma justificativa para prender alguém que eles não gostam. Sejamos bem claros, em algum momento, dentro de quatro paredes, pessoas que não têm o menor apreço pela nossa democracia e a nenhuma intenção republicana decidiu que Bolsonaro tinha que ser preso. Eles decidiram que Bolsonaro tinha que ser preso porque não dá mais para esconder o apelo popular, o apoio do povo que esse cidadão tem e estava pegando mal para essa galera o fato de que aquele que foi colocado na presidência não leva dez pessoas para as ruas, enquanto aquele que perdeu levam dez milhões. Então, surgiu a narrativa do golpe. E aí vem a minuta. A minuta foi publicada e eu quero mostrar para vocês, para a economia de tempo, apenas o final da minuta. Esse aqui é o trecho final. Diante de todo o exposto, um caso exposto aqui é falando da perseguição política, dos abusos de autoridade, a impossibilidade do Bolsonaro poder fazer as suas eleições, dele ser a impossibilidade de fazer lives, ter seu conteúdo derrubado, o claro favoritismo da imprensa do judiciário e do descondenado, terem tirado o cara da cadeia para ser candidato. Depois de tudo isso, termina assim. Diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito, e eu acho que isso a maioria da população já sabe que a gente não vive no Estado Democrático de Direito, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas na Constituição Federal de 1988, declaro Estado de Sítio e, como ato contínuo, decreto Organização da Garantia da Lei e da Ordem. Finaliza o documento. Estado de Sítio e GLO, Garantia da Lei e da Ordem, são instrumentos constitucionais, que para que possam ser aprovados, eles têm que passar pelo Conselho de Defesa e pelo Congresso. Não é algo que possa ser feito apenas numa canetada. Ele só acontece depois que tem aprovação do Congresso, ele só acontece depois que tem aprovação do Conselho. Então, essa tal minuta do golpe que eles tanto falam, nada mais é do que a reunião de autoridades do Estado decidindo sobre algo e decidiram o quê? Decidiram não fazer. Então, que fique bem claro, presta atenção, eles querem prender Bolsonaro por estar usando um atributo constitucional, uma ferramenta, um dispositivo constitucional que não foi executado. Mais uma vez, não foi executado. Mas é essa a bomba que eles querem usar para prender Bolsonaro. Estão instigando a tal narrativa do golpe, sendo que só 18% acham que o 8 de janeiro foi para dar um golpe. 80% da população brasileira, não sei mais, 80.2% sabe que o 8 de janeiro foi uma manifestação que saiu do controle e que acabou gerando vandalismo. Mas é o bastante para eles acabarem com a nossa democracia, o devido processo legal, o direito de defesa, a respeito das liberdades individuais e liberdade de expressão. Por que eles ainda querem prender Bolsonaro? Bom, graças ao Walter Mirovich, colunista da UOL, a gente vai entender. Eu estou vendo só do aspecto jurídico, mas acho que ele continua a tentar esse golpe, ele não parou. Talvez o que o Moral fez ao mostrar tudo isso foi que Bolsonaro continua atentando e agitando, perturbando, tirando a tranquilidade não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista, veja como continuam as redes sociais. Eu quero que você preste bastante tempo, isso aqui é um jornalista falando. Bolsonaro tem que ser preso, porque onde quer que ele vá o povo apoia. E isso está tirando a tranquilidade não só do governo, mas de todos nós, os jornalistas. Veja o que ele fez na Paulista, no dia 25 de fevereiro, que foi mais de um milhão de pessoas para a Avenida Paulista. Então aqui, sem querer, o jornalista da UOL explicou, escancarou. Por que eles querem prender Bolsonaro? Porque eles não sabem mais o que fazer para diminuir a popularidade dele. Porque eles já perceberam que onde quer que o Bolsonaro vá, ele é recebido pelo povo. Mas aí tá bom, mas qual que é o problema do Lula? O problema do Lula é esse aqui. A aprovação de Lula flutua perto de 50% e a desaprovação cresce. Olha como é que está a situação do Lula. Esse aqui é o Lula de hoje, meu amigo. Se você for dar um zoom aqui, a diferença é de 2%, bem aqui. Porque isso aqui é a média. A média. Olha como é que está. Quer que eu te mostre mais? Avaliação do governo Lula. Olha isso aqui. 38 média móvel bom, 38 média móvel ruim, péssimo. O povo está vendo o Lula cada vez mais como péssimo. Nós alcançamos. Tá igual. Um presidente que fica a favor do Hamas, do MST, da Rússia, da China, de tudo que não presta narcoditador. Mas o que vocês esperavam? Eu só queria poder encontrar com Moraes, com Barroso e perguntar para eles o que os senhores esperavam quando contribuíram para colocar um condenado por corrupção na cadeira presidencial. O que os senhores achavam que iria acontecer? Que o povo brasileiro ia adorar e que nós ficaríamos em silêncio? Vão prender mais da metade do povo brasileiro? Porque mais da metade já sabe que o Lula é um ladrão. Eu estou vendo várias pessoas. Ladrão. Lula é um ladrão. Foi condenado por roubo. Ele nunca foi descondenado. Ele é um ladrão. Roubou o dinheiro. E não só isso. Os outros crimes que eles cometem... Ser ladrão é o menor de todos. O que os senhores realmente achavam que iria acontecer? Pois eu estou te falando. Está aqui o que está acontecendo. Derretendo, um governo cada vez mais derrete. O centro, se Deus quiser, vai sair cada vez mais de próximo dessa aberração que é esse governo. E, se Deus quiser, esse governo não termina o mandato porque vai sofrer um impeachment. Basta ter algumas pessoas de culhão ali na Câmara dos Deputados para aceitar e tocar para frente esse impeachment. Principalmente depois do comentário da aclaração dele em relação a Israel. Ah, e o feminismo? Será que as feministas estão felizes com esse governo? Porque, pela última vez que eu vi aqui, eu achei interessante essa informação. Olha só que legal isso aqui. Brasil bate recorde de feminicídios em 2023. Então, mas as mulheres não foram fazer o ele não? É isso que eu não estou entendendo. Estava todo aquele ele não para as mulheres. Bolsonaro vai matar as mulheres. Nós estamos vendo um recorde de feminicídio no governo do Lula. Record de desmatamento. Record de morte por Yanomami. Record de queda de investimento internacional. E agora nós ficamos sabendo que nós batemos recorde dos últimos nove anos de pedido de seguro-desemprego. Brasil vai colapsar porque os senhores do Olimpo entendem mais democracia do que o resto da população que não sabe de nada. Parabéns para os senhores que trabalharam tanto para colocar o Lula lá. Quebraram o nosso país. Bom pessoal, eles estão cada vez mais perdidos nessa tentativa de prender o ex-presidente Bolsonaro. O plano ainda continua, o plano ainda está em mãos, está em curso. Eles vão tentar esfriar cada vez que o ex-presidente acender alguma chama, alguma coisa. Eles vão tentar jogar um balde de água fria para depois voltar e tentar de novo. Ficar sempre caçando algum argumento porque faz parte do plano de vingança. Não é nem assim, ah, não, ele já não é mais elegível. Não. É porque faz parte do plano de vingança. É parte do plano prender o ex-presidente. Tentaram contra a vida dele. Todo mundo já... Não é possível, né gente? O cara é opositor de um outro. Aí de repente um cara que era filiado ao partido de um... Cara que estava ali dentro, ali, sempre fazendo, né? Filiado. Esse cara vai lá e tenta matar o outro. Amando de quem? Tenta não. É, tentou. Fez o possível, né? Mas acabou não conseguindo. O quem mandou? Ninguém pode afirmar nada. Ninguém consegue afirmar nada. Mas, todo mundo meio que sabe quem é o mandante disso aí, né? É o mesmo caso aí da Marielle, né? Parece que é Marielle o nome da mulher aí que eles acusaram o ex-presidente o tempo todo. E aí, final das contas, foi um integrante da quadrilha lá e fez o serviço. A gente imagina a mando de quem? Por que ninguém investiga a mando de quem esse cidadão fez isso? Vocês sabem. Existem técnicas para fazer o cara falar um crime contra o presidente da república. Gente, vocês têm noção que se isso é em outro país, o que teria acontecido com esse cidadão? Tem noção? O crime contra o presidente da república passou impune. O cara foi solto. Desceram quatro advogados de helicóptero para livrar a barra do cara. É isso mesmo. E ninguém fez nada. Então, é desde aquela época que a gente já vive um estado de exceção. Que ninguém podia falar nada, ninguém podia questionar nada. O cara deve estar solto aí uma hora dessa, depois de ter atentado contra a vida de um presidente da república. O que é mais assustador, né? Só isso aí já daria para saber o que a gente vive aqui no Brasil, desde aquela época. Só de chegar advogados, não sei de onde, ninguém questionar nada. De onde que veio? Quem bancou? Quem pagou esses caras, esses advogados? Gente, todo mundo sabe quem é o mandante, né? Isso aí não precisa questionar. Mas a safadeza, só por causa disso daí, a Petelândia já não deveria ter apertado o botãozinho vermelho. Só por isso aí, né? Esse caráter é zero, né? Não estou querendo aqui, não estou acusando ninguém. Nem assim direcionando a uma pessoa, né? Mas o cara fazia parte da quadrilha. Então, alguém de lá com certeza deve ter dado o start. Isso aí, senão não teria um monte de advogado ali já em seguida, né? Ó, fiz o serviço aqui, faz aquele PX, aí de repente já mando os advogados, porque não vai ter para onde fugir não, né? Bem isso, bem nesse modelo aí. Tchau. Tchau. Tchau.